Hoje eu vou ensinar como burlar um dia a gente vive usando o Firefox ou o Internet Explorer ou o Google. Primeiro você entra nele. Vamos começar pelo Firefox. Eu vou entrar no site que eu costumo usar para o vídeo juntos. Eu vou entrar aqui em Teval. Se você ver depois de um tempo ele vai pedir que foram muitas pessoas assistindo o jogo. Então para fazer isso você primeiro entra aqui em Ferramentas, Opções, Avançado, Rede. Aqui você clica em Configurar Conexão. Configuração manual do proxy. E você pode colocar qualquer proxy ideal, seja um que não seja no Brasil. Poderia ser esse. E a porta 80. Aqui você deve escrever isso. Aqui você clica aqui ó. Aqui. Aqui. Depois você reiniciar o Firefox. Fecha. Abre ele novamente para ver se está funcionando. Aqui. 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 Depois você pode entrar e pode ver qualquer... Agora. Vamos ver como fazer isso no... Internet Explorer. Primeiro eu vou dizer que vou entrar no site, vou entrar no site, vou colocar opções na internet, conexões, configurações da aula, usar, servidor, clica, você clica aqui para abrir, você coloca isso para o auxílio, bota no porto, esse aqui você deixa desabilitar, depois você clica ok, você fecha internet, você fecha internet e depois reabre, e veja se está funcionando mais, mas que ele já está funcionando, no Google Chrome é simples, todo o Chrome e o Internet Explorer, então se você for aqui ó, opções, configurações de proxy, configurações de loja vai estar no Internet Explorer, mas se não tiver, você pode mudar, ah, eu esqueci, eu esqueci, vocês também podem ter outras opções de proxy, procurando no Google list, procurando no Google list, isso, não precisa, você deve entrar no site, proxyforfree.com.pg1, e aqui vai dar vários, o ideal seria que você pegasse um da Alemanha com a porta 80 que tivesse escrito anônimos, que são os melhores, sempre com 200 na frente, seria o melhor também.